Residencial Coalferrais, zona sul da capital do estado do Piauí. A gente pode perceber aí um conjunto de apartamentos, a gente observa bonito, tudo organizado só, que uma imagem, ela contrasta tudo isso aí, olha só. Essa creche, ela foi construída, mas sequer foi inaugurada e olha o que está acontecendo exatamente com este prédio, totalmente destruído e as crianças que moram aqui no Residencial Coalferrais, estão saindo daqui para o bairro mais próximo de creche, que fica a cerca de 3 quilômetros. E aqui as famílias estão realmente tristes porque, olha só, o tanto de criança que tem que deixar esse bairro para ir se deslocar para estudar. Está difícil aqui, né? Está muito difícil, a gente está abandonado aqui. Não tem escola, não tem ônibus, esconde aí ladrão, joga bolsa, esconde tudo. Aqui está servindo também essa creche de motel. De noite as pessoas vêm para cá, traz as mulheres, pode até um dia amanhecer alguém morto aí. Preciso de uma creche aqui porque ela é muito longe onde ela vai e nós temos tanto medo de assalto aqui. Estou preocupada que eu também tenho um filho que precisa. E é triste a gente ter o colégio praticamente dentro de casa e ter que se destacar para outro bairro. Essa creche aí só até tira que de noite já teve. Bala que a gente se esconde debaixo da cama, eu não, porque eu não cabe, mas os outros... E a última vez que aconteceu o tiroteio foi na noite desta segunda-feira. Dois homens chegaram aqui e começaram a atirar. Eles estavam à procura exatamente de uma outra pessoa e ela estava escondida aqui nessa creche no Alferrais Residencial, zona sul da capital e as pessoas pedem providência. Esse prédio que deveria ser uma creche que nem inaugurada foi ainda e já está toda destruída. Na lente e toma a tela da TV Antena.